Shalom, Necula. Shalom a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Shalom to all of you that hear us right now. Desejamos para vocês uma excelente festa de Shavuot, como se conhece Pentecostes. We wish you an excellent celebration of Shavuot, as it is well known as Pentecostes as well. Então nesse período, nós remontamos aquele mesmo cenário descrito nas Sagradas Escrituras. E Shavuot, Pentecostes, nos fala de alegria, nos fala da aliança de Deus para com a sua noiva. Pois a Torá, ela nos foi dada, a Torá foi otorgada justamente nesse período, na data de Shavuot. Por isso nós temos uma aliança. Nós temos, junto com essa aliança, direitos e deveres, pois se trata de uma aliança bilateral. E também recebemos uma identidade no cenário. Uma identidade que precisa ser mantida. Porque nós passamos de escravos para livres. Livres para servir, não para fazer aquilo que nós queremos. Ok, então observemos um detalhe interessante que ocorreu naqueles dias. Ok, então vamos prestar atenção a um detalhe muito interessante que aconteceu naquela época. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 38. Ali nos diz que, conjuntamente com o povo de Israel, Subiu também uma mistura de povos, uma mistura de gentes. Que em hebraico significa Erev Rav. E Erev significa mistura. E segundo a Gematria, nós vemos que essa palavra Erev, ela possui o valor numérico de 272. E, segundo a Gematria, nós vemos que Erev tem um significado de 272. E esse é o mesmo valor numérico da palavra Raav. Essa palavra Raav, ela possui as mesmas letras da palavra Erev, só muda as duas primeiras letras, elas mudam de ordem. E fazendo essa conexão através do valor numérico, nós podemos entender... Nós podemos entender que aquela multidão talvez tinha fome de liberdade. Alguns talvez somente há fome pela liberdade e outros também há fome pela verdade. Por isso, aquela multidão de misturadas seguiu Israel. E o Eterno escolhe o deserto para entregar a Torá. E o Eterno escolhe o deserto para entregar a Torá. E com isso ele nos mostra de uma forma estratégica. Que ele não queria entregar a Torá não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. E o deserto sendo um lugar que ao mesmo tempo não representa a vida, porém seria o melhor cenário para que o autor da vida viesse a manifestar o seu amor e a sua instrução. E podemos imaginar que todo aquele povo, diante da circunstância, toda aquela situação que haviam vivido... Aquela mistura de emoções, alegria, tristeza, medo, esperança... Talvez deixou todo aquele povo em letargia. Por isso, indo para o texto base para esta breve mensagem que se encontra em Êxodo 20, versículo 18... Em algumas traduções, se eu não me engano, está no versículo 14 ou 15 e outras em algumas versões do versículo 18... E o texto diz o seguinte... O texto diz o seguinte... E todo o texto diz... E todo o povo viu trovões e relâmpagos... E todo o povo viu trovões e relâmpagos... E o som de chofar... E o som do chofar... E o monte fumegando... E o monte fumegando... E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe... E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe... O interessante é que em hebraico, o texto diz o seguinte... Vechol ha-am... Vechol ha-am... Interessante é que no hebraico, o texto diz... Vechol ha-am... Vechol ha-am... Vechol ha-am... Vozes... E isso significa que toda a gente viu vozes... Esses sons e essas vozes... É o que está literalmente falando no texto... Em hebraico... Agora... Esses sons e essas vozes... Era literalmente o que o texto estava falando... Mas... Surge uma pergunta... Como nós podemos ver vozes? Seria isso possível? Literalmente falando... Isso seria possível... Através de uma sinestesia... Porque existem pessoas que conseguem ver... Ou associar cores aos sons... Porque algumas pessoas podem ver... E associar cores aos sons... Existe a cada duas mil pessoas... A possibilidade de uma pessoa ter essa sinestesia... Mas não entraremos neste mérito... No nível Peixato e o científico... Para explicar essa situação... E dentre as excelentes interpretações que nós temos... Trazendo à luz vários aspectos... Muitos aspectos... Eu quero compartilhar com vocês... Algo que a gente poderia extrair... Deste texto... Para os nossos dias... Como eu disse... Aquele povo em letargia... Ficaria difícil de perceber... Aquela mensagem que o Eterno... Estaria passando para eles... Estaria passando para eles... E por isso o Eterno... Mostra para eles... Através da visão... Um sentido mais simples... Ele mostra para eles... Aquilo... E eles... Percebem daquela maneira... O Hazal... O Hazal... Usou a visão... Uma coisa que eles puderam visualizar... Para explicar para eles... Para que eles pudessem ver o que ele fez... O Hazal diz que a Torá... Ela foi... Dada... Ela foi distribuída... Em 70 vozes... Em 70 idiomas... Representando as 70 nações... E o Hazal diz que... Essas vozes foram representadas... E as vezes... Isso acontece conosco... Os nossos sentidos... Não estão... Tão aguçados... Para percebermos... O que está... Acontecendo ao nosso redor... E isso... Pode acontecer... Para nós... Se não formos... Para ver... Para entender... Mais do que o olho pode ver... Isso... Nos leva... Até a necessidade... De receber... Essa mensagem... Através de outros sentidos... Os rabinos também falam... Que o sentido mais espiritual... Seria o olfato... É a palavra... E que o Mashiach... Ele reconheceria... O ímpio... Através do cheiro... E que o Mashiach... Ele reconheceria... O ímpio... Através do cheiro... E a palavra hebraica para cheiro é reyá, que por sua vez possui o valor numérico de 218, o mesmo valor numérico para a frase kol avdo, que significa a voz do seu servo, como consta em Isaías capítulo 50, verso 10. E quem é o servo dele? E como nós podemos ouvir a sua voz? Rab Shaul, o rabino Shaul, ou o apóstolo Paulo, nos fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Rab Shaul, ou rabai Shaul, ou apóstolo Paul, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Que através de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E no mesmo contexto ele fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Mashiach. Então, nós remontamos este cenário como noiva. Possuindo uma vestimenta de várias cores. Porque nós somos muitos de várias nações. Cada um de nós representa um pedaço dessa vestimenta, uma cor. Cada um de nós representa um pedaço dessa roupa, uma cor dessa roupa, essa vestimenta. Somos judeus, gentios, binéa no sim. Nós somos judeus, somos gentios, somos binéa no sim. E ao mesmo tempo que nós representamos estas cores desta vestimenta. E ao mesmo tempo que nós representamos as cores desta vestimenta. Nós também passamos por um processo como que através de um prisma. Aquele processo de refração que divide a luz branca em cores diferentes, basicamente em sete cores. O refratamento do processo que divide as cores em, basicamente, sete cores. Nós, através de Yeshua, o Mashiach de Israel. Nós, através de Yeshua, o Mashiach de Israel. Nós unificamos essas cores, como nesse processo de reverso. Nós unificamos essas cores neste processo de reverso. Como uma só luz. Como uma luz. E todos estamos unidos a Israel através do Mashiach. E todos estamos juntados com Israel através do Mashiach. E é importante saber que não tem como ter o Mashiach de Israel colocando Israel de lado. E nós precisamos entender que nós não podemos ter o Mashiach, se o Mashiach está colocando Israel de lado. Não de forma plena. Não de forma plena. E nós também passamos por escravidões no trâmite teológico, no âmbito teológico. E nós passamos por escravidões no sentido teológico, no sentido teológico, no âmbito teológico. Escravidões que nos fizeram até mesmo olhar para outras vozes. Escravidões que nos fizeram até mesmo olhar para outras vozes. Percebendo, assim, outras vozes que não seriam aquelas vozes anunciadas e vistas no Sinai. Vozes que mudaram as raízes de Jerusalém para Roma. Vozes que mudaram as raízes de Jerusalém para Roma. E pintaram as vestes do Mashiach de outras cores. E pintaram as vestes do Mashiach de outras cores. E pintaram as vestes do Mashiach de outras cores. E também as vestes da noiva. E também as vestes da noiva. Excluíram algumas cores e depois reformaram. E essa mudança não restaurou aquele valor inicial. E essa mudança não colocou esse valor inicial. Poderíamos citar algumas das ações destas vozes. Poderíamos mencionar, poderíamos falar aqui sobre algumas das ações dessa voz. Eusébio de Cesareia tem um relato no livro História Eclesiástica. No livro quinto, capítulo 23, falando sobre a dissenção das igrejas da Ásia. Ali nós temos um pequeno relato que vai demonstrar o que essas vozes fizeram. Nesse livro, nós temos um pequeno contato do que essas vozes fizeram. Essas vozes estranhas. Ali no relato diz que a celebração de Pesach deveria mudar da sua data original. Em resumo, Polícrates, que era discípulo de Policarpo. Ele fala que não iria dar ouvidos ao bispo de Roma, que queria mudar a data de Pesach. Ele disse que ele escolheu não ouvir o bispo de Roma, que queria mudar a data de Pesach. E assim como essa, tem muitas vozes que não citaremos aqui. Porque essa é uma data festiva. Então, quando citamos essas vozes estranhas, Não é para desmerecer todo o trabalho que fizeram. E sim para corrigir os erros que cometeram. E como podemos corrigir estes erros? Nos nossos dias, o Eterno tem falado muito aos nossos corações. E se nós atentarmos para as Sagradas Escrituras, Vamos entender que todo esse cenário, isso aconteceu no deserto. E precisamos dar ouvido à voz do que clama. E essa voz ainda ecoa em nossos dias. E essa voz ainda ecoa em nossos dias. Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Diz, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Se olharmos para essa mensagem. Se nós ativarmos para essa mensagem. Nós observamos que é necessário, quando nos estaviamos no caminho. Temos que voltar para o ponto de partida. Temos que voltar para o ponto de partida. Que é no Sinai. Que é no Sinai. Melhor dizendo, olhar para essas vozes que foram ditas e pronunciadas no Sinai. Não apenas geograficamente falando. Não apenas falando geograficamente. Mas nós observamos que ciclicamente em Atos 2. Nós vemos justamente no dia de Pentecoste, no dia de Shavuot. Os talmidim, os discípulos, estavam reunidos. E assim como no Sinai. Vozes, tochas e fogo foram vistas. Assim como foi visto no Sinai, os talmidim viram línguas como que de fogo. E eles também falaram para uma multidão. Que embora se tratassem de judeus. E eles também falaram para uma multidão. Eram judeus vindo de todas as nações debaixo dos céus. Um cumprimento daquilo que está em Isaías 2, versículo 3. As a fulfillment of what is said in Isaiah, chapter 2, verse 3. Que mitzion tetetorah, o devar adonai mirushalayim. Pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. A palavra de Hashem, de Jerusalém. E nós podemos e devemos hoje. Trabalhar juntos para promover de modo cíclico novamente essa profecia. Observe que nessa profecia a Torá não sai do Sinai. Ela sai de Sião, de Israel. Ou seja, é preciso estar ligado a Israel. Em Efésios 2, nós vemos que Paulo, Rav Shaul. Ele disse que os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Estavam sem Mashiach. Estranhos às promessas e aos factos. Mais que através de Mashiach. Agora com Mashiach. Aqueles que estavam longe. Através do sangue se aproximaram. E nós precisamos juntos no Mashiach. Tanto judeu como grego. Porém usando as ferramentas apropriadas. As ferramentas do pensamento judaico e não do pensamento greco filosófico. Não do pensamento greco. Como dizem as vozes estranhas. Colocando o pensamento greco filosófico como uma base. Como nós, as vozes estranhas, colocamos a filosofia greco. O pensamento greco. Nesse trajeto de retorno. Ao olharmos para as vozes do Sinai. Nesse processo de retorno. Ao olharmos para as vozes do Sinai. Nós observamos que o termo Hakolot, as vozes. Possui um valor numérico de 400. Eles têm um valor numérico de 400. E através disso nós podemos associar a letra Tav. Que tem um valor numérico de 400 também. E com isso nós podemos fazer a associação com a letra Tav. Que também tem um valor numérico de 400. O que nos leva também ao paleo hebraico. Onde essa letra Tav tinha o símbolo de uma cruz. Isso fala de reconciliação. A reconciliação feita por Yeshua no madeiro. Destruindo a inimizade para que houvesse xalom entre judeus e gentios. Tornando os gentios não mais estrangeiros. Porém também parte da família de Deus. Parte de Israel. Tornando os gentios não mais estrangeiros. Mas parte da família de Israel. Então deixamos aqui um convite para você que nos ouve. Nós convidamos você a fazer um retorno para as suas raízes. Para as raízes da fé. Não a parte de Israel. Chuve. Retorne. Chuvu. Retornem. Chuvu. Retornem. Chuvu. Retornem. Pois o Pai vos espera de braços abertos. Porque o Pai nos espera de braços abertos. E no âmago de nossas almas nós desejamos ouvir as vozes do Sinai. Porque essas vozes ecoam aquela voz que andava no jardim na viração do dia. Encontramos o relato em Gênesis 3.8. Em Gênesis 3.8. E no Talgum de Yonatan isso foi traduzido como Kal Memra Daya. E no Talgum de Yonatan isso foi traduzido como Kal Memra Daya. Que significa a voz da palavra de Deus. Isso significa a voz da palavra de Deus. Então que o Eterno desperte e intensifique, esse é o desejo do nosso coração, essa saudade da voz do Éden em vocês. E às vezes muitos querem matar essa saudade ignorando a via correta. Sabemos que Yeshua é o caminho, mas o Yeshua é judeu e não romano. Nós sabemos que Yeshua é o caminho, mas não o Yeshua romano. E para chegar nesta voz da palavra de Deus do É, é necessário deixar de lado as vozes estranhas. E para voltar àquela voz da Edno, nós temos que deixar de lado os Espíritos. E assim, retornamos para as vozes do Senhor. Que o Eterno abençoe a todos vocês com todas as bênçãos dos céus. e... Yeshur E게 de Deus meldita vocês todos e todas as bênçãos das bênçãos dos céus. Vocês serão 수도 com Yeshua HaMashiach. pe защitna jejum o máximo 6 meses de Deus. Na desesperação Gabor geuvia, JND É o Senhor de Deus eleida. Cegまmos de Deus de Deuszlich que você écheu, sobretanto fera, a Subjeto Filipe wordFunem Ele. A Domingo,